E aí, tá olhando o que aí, meu peixe? Ô, meu capitão. Tá olhando o que? Tô dando uma olhada no veraneiro da rota aí, cara. Encosta, 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 encosta na parede ali. Não na parede, o contrário. Vira, 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 vira. Deixa eu ver, pá. Ok. Abre a perna, beleza. Pode virar. Quem é você, ô? Souza Júnior, capitão. Hã? Souza Júnior. Souza Júnior? Souza Júnior. Tá fazendo o que aqui, Souza Júnior? Vim dar uma olhada aqui no final de semana aqui. Tá com atitude suspeito aí, meu. Suspeito, capitão? É, deixa eu ver, abre esse negócio aí, deixa eu ver. Aqui? É, tira, deixa eu ver. Tirar? É. O que que é isso aí, ô? O que que você tá escondendo aí? Tem uma coisa aí, hein? O que que é isso aí? Que isso, que isso? Pé, cara? Você é da pé, ô, guerreiro? Não, senhor. Mas por que que você carrega esse daí? Não pode, não? Hã? Não pode? Não, pode. Então. Poder, pode. Carrego. É, no seu capitão, ó. Mas carrego essa mulher de capitão, pô. Não posso, não. Pode colocar. Agora pode se uniformizar. Já tá revistado. Tá brincadeira com esse camarada aqui, é o Anderson. Tá em todos os eventos aí, né, Anderson? Sim, senhor. Em tudo quanto é quartel que eu vou, você tá. Sim, senhor. Por que que você gosta tanto do exército, hein? Pode ver. Você tem uma explicação pra isso ou não? Ah, os valores... Desde pequeno, começou depois. Como é que foi esse contato com o exército brasileiro? Começou na minha adolescência, né? É. Eu sempre presidiei muito dos valores que o exército carrega, né? A tradição, a pátria, o patriotismo. Entendi. E sempre me dê uma atenção, né? E não é à toa que em todo lugar que eu vou, eu encontro o senhor. É verdade. Em todo lugar que o senhor vai, o senhor me encontra. É. É. É uma troca, né? Desfilo com os veteranos também. Show de bola. E nós estamos hoje aqui, é justamente isso, fazendo encontro com os veteranos, que fica aqui no segundo batalhão de polícia do exército, né? Senhor. E você mora aqui nas proximidades. Então, em qualquer evento, você tá sempre aqui, né? Tô sempre aqui, senhor. Show de bola. Olha, o pessoal já tá... Agora é real, hein? Agora é real. Melhor você sair daí. Beleza, então, meu camarada. Um abraço, hein? Vamos se encontrar no próximo evento. Sim, senhor. Valeu.